Nascido na cidade de São Paulo, capital, o advogado e jornalista Carlos Alberto de Franco escreve há 25 anos artigos no jornal Estado de São Paulo, na tradicional página 2. Neles, explora assuntos dos mais variados segmentos, mas são na política e no próprio jornalismo os seus pontos fortes. Também tece comentários na rádio Eldorado. O entrevistado de hoje no programa Agente em Destaque também é doutor em comunicação pela Universidade de Navarra, na Espanha. Na entrevista, gravada no auditório da Câmara Municipal de Jacareí, Carlos Alberto vai falar de sua vida e de sua carreira. Vamos relembrar a São Paulo que ele conheceu quando era uma criança. E da passagem do tempo, o articulista já escreveu livros sobre jornalismo e ética e é diretor do curso Máster de Jornalismo do Instituto Internacional de Ciências Sociais, cujo objetivo é formar gestores nas redações. Mas a conversa começa sobre a sua infância. Bom, Carlos Alberto, muito obrigado pela sua presença aqui em Jacareí, vindo diretamente de São Paulo para essa entrevista. Eu queria começar essa conversa falando um pouquinho das suas origens. Eu sei que o senhor é de São Paulo, né? E que lembranças o senhor tem da São Paulo que o senhor conheceu quando criança, por exemplo? Bom, uma cidade em comum com a cidade atual, é uma cidade que sempre foi o que me atrai muito, uma cidade cosmopolita, cidade grande, um ponto de encontro de culturas diferentes, de visões diferentes, de mundos diferentes. Então, São Paulo era e é muito atraente. São Paulo era uma cidade mais organizada, uma cidade, eu creio, melhor administrada, e teve um crescimento gigante, né? A São Paulo, que eu vivi, era uma São Paulo que tinha esse toque que eu te falei de universalidade, de cosmopolita, mas era uma cidade mais amena, uma cidade que você vivia com bastante tranquilidade. Quer dizer, é uma cidade segura. Eu cresci como você, jogando futebol na rua, nenhum problema, quer dizer, era uma cidade com características de uma cidade pequena, sendo uma cidade muito grande, né? Lembranças que eu tenho uma cidade, como eu te digo, uma colônia italiana, colônia libanesa, japonesa, esse encontro de culturas, de raças diferentes, espetacular. Mas continuo achando São Paulo uma cidade interessante. Ainda hoje? Ainda hoje. Mais ainda, eu acho que dificilmente viveria em outra cidade. Quer dizer, eu preciso um pouco da adrenalina de São Paulo. Então, você sai, está um período fora e tal, é uma beleza, mas depois você diz, ai, precisa um pouquinho de adrenalina na veia, né? É engraçado que as pessoas que nasceram lá e moram lá, elas, mesmo com todos os problemas de trânsito, de insegurança de hoje em dia, eu falo, mas elas dificilmente querem sair de São Paulo, né? Que cidade do mundo, tirando Nova York, sem dúvida, ou Londres, você pode hoje dizer, eu estou com vontade de ir com um amigo a um restaurante vietnamita. E você tem vários. Eles são uma cidade com uma variedade de ofertas culturais, gastronômicas, fantásticas. Nesse sentido, é única, né? E que tipos de pais eram os seus? Que tipo de educação que o senhor teve? Bom, uma educação muito legal, eu tive uma família com uma relação com meus pais muito aberta, muito amiga, quer dizer, a minha relação era uma relação que fluía extraordinariamente bem. Tive uma infância e começo de adolescência muito legal, quer dizer, com um relacionamento familiar, como eu te digo, muito, eu diria, na frente do seu tempo, quer dizer, era uma família mais aberta do que a média da família na época, né? Então foi muito positivo, muito legal. O seu pai trabalhava em que ramo? Meu pai trabalhava em seguros. Seguros? Seguros. E a sua mãe era dona de casa? Dona de casa. Como então eram todas. É uma família grande ou não? O senhor teve muitos irmãos? Não, muitos primos. Irmão um. Um só. Uma família com um irmão que é mais velho que eu, mas uma família pequena, fora do padrão da época, né? E na infância, o senhor já teve contato já com... O senhor fez direito na PUC. Isso. Que tipo de contato o senhor teve na adolescência para optar por esse curso e que depois o senhor acabou indo para a comunicação, mas isso a gente vai falar mais tarde, mas o direito primeiro. Olha, eu acho que em grande parte eu tive uma influência enorme no colégio que eu fiz. Eu fiz o colégio Rio Branco, um colégio de São Paulo interessante, conhecido, e com muita vida. O colégio Rio Branco era um colégio com uma vida, digamos, acadêmica maior do que a própria universidade. Então, no colégio eu me envolvi em teatro, fui presidente do centro, do centro acadêmico do colégio. Era uma vida muito, muito ativa do ponto de vista de participação. E, neste momento, eu diria que começou a brilhar a chama do interesse pelo jornalismo. Quer dizer, é uma profissão fascinante. Nós somos pagos para sermos curiosos, não há coisa melhor do que essa na vida, né? Pago para ser curioso, pago para ir ver as coisas e contar depois boas histórias para o nosso leitor, ouvinte, telespectador, o que for, né? Então, começou aí. Eu acho que a influência do colégio foi decisiva. Quer dizer, a inquietação intelectual, a inquietação pela informação, a inquietação pela vida. Quer dizer, onde é que estão as coisas, onde é que elas estão acontecendo, nasceu no colégio Rio Branco. Isso anos 60? Anos 60. E a efervescência já era ditadura? Já havia uma efervescência enorme também. Eu vivi uma época muito interessante e de muita participação, né? Muito, muito, muito efervescente. De muitas referências também, eu imagino, né? Por conta da repressão, vocês na faculdade, por exemplo, podiam ter muitas referências. Eu estou falando de literatura, música, o senhor falou em teatro também. Sem dúvida. Bom, eu tinha na faculdade de Direito, o mais velho que eu, mas foi meu contemporâneo, nada mais, nada menos do que o Zé Dirceu. Que teve, naquela época, absolutamente envolvido no movimento estudantil e depois foi para a clandestinidade e tal. Mas o ambiente era muito animado, digamos assim, né? A participação do estudante era muito mais viva que hoje, mas muito mais. Eu acho que esse, se você me permitir um parênteses, foi um dos grandes males que a ditadura fez ao Brasil. Que ela matou, pela sua longa permanência, porque ficaram 21 anos no poder, matou toda essa chama, digamos, de politização boa no jovem. Então, hoje, você vê um jovem completamente despolitizado, na média, e isso é muito ruim para um país. Um país tem que renovar as suas lideranças, e essa renovação vem dos jovens. Se você olha para o cenário político brasileiro hoje, é um deserto. Quem vai ser o candidato a prefeito em São Paulo? O Zé Serra, outra vez? Com quase 80 anos. Quais são os quadros? O que é que se renovou? Pouquíssimo. E além desse buraco que o senhor disse, também buracos nas artes também, né? Por exemplo, se a gente pega, quais são os ídolos hoje da música? A gente vai falar em Chico Buarque, em Elis Regina. Sem dúvida. Você pega a música popular brasileira, a Elis, o Chico, o Caetano, você tem, Milton, o Nascimento, você tem uma quantidade de gente de primeiro nível, não primeiro nível, não primeiro nível no Brasil, mundial. E isso desapareceu. Quer dizer, hoje a música brasileira está aí, existe, mas numa qualidade e numa quantidade incomparavelmente menor do que foi esse período, o período de ouro na música brasileira e da produção literária e tudo. E o senhor foi um adolescente também que lia muito? Muito, 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 muito. Que tipo de material? Tudo. Eu fui introduzido na leitura por dois professores do Rio Branco, que eu sou muito grato a eles, um professor chamado Antônio Salles e Haroldo Paiva, que eram professores que não impunham, mas foram capazes de apaixonar-nos pela leitura. Quer dizer, nas aulas comentavam romances e comentavam romances e cinema, por exemplo, com um poder de atração extraordinário. Então, eu fui em frente, Dostoiévski, todos os grandes clássicos da literatura, eu comecei desde cedo e acho que isso é muito importante. Quer dizer, se nós, sobretudo como jornalista, você escreve o que você leu. Quer dizer, a tua capacidade de texto está intimamente relacionada com a riqueza vocabular, e não só com a riqueza vocabular, mas com tudo o que a leitura suscita, de inquietação, de interrogação, é fundamental. O senhor tem, assim, dois ou três livros que marcaram o senhor na adolescência, já chegando à fase adulta? Bom, eu acho que Os Miseráveis foi um livro que me impressionou muito, me impressionou muito. Os Três Mosqueteiros, Os Três Mosqueteiros me impressionou muito. Crime e Castigo, Dostoiévski, muito. Enfim. E o mesmo, o senhor falou que na faculdade de Direito já começa um pouco a explorar o jornalismo. Isso se deve por quê? Também a influência de professores? Não, eu acho que a influência decisiva foi no colégio. Ah, ainda antes da faculdade? É, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na faculdade de Direito porque me pareceu, na altura, o curso mais sólido. E foi muito bom. E, de fato, o curso de Direito te dá uma base cultural e interessante, né? Mas nunca exerci a profissão como advogado. Nunca. Nunca. Nenhum dia. Nenhum dia. Nenhum dia. E não me arrependo. Se há, evidentemente, haverá algum advogado não assistindo, meu respeito da profissão, uma profissão fantástica, etc. Mas eu abandonei-a desde o início e não me arrependo até hoje. E já começa, então, a trabalhar como jornalista logo que acaba a faculdade ou mesmo na faculdade? Na faculdade já tinha. Quer dizer, atividades típicas de faculdade, produção de jornais, acadêmicos, etc. Mas depois comecei. Comecei com, fundamentalmente, com jornalismo opinativo, que é o que eu faço até hoje. E depois fui me envolvendo no que faço hoje, quer dizer, que é trabalho de consultoria para muitas empresas de comunicação. E isso me dá uma vivência muito legal e um conhecimento bastante concreto da realidade das redações diversificadas, do Brasil, de fora do Brasil. Você tem um mapeamento legal dessa realidade. Voltando àquele parêntese que o senhor colocou naquela hora, falando do buraco que a ditadura deixou. No jornalismo também acontece essa lacuna, a que a gente não tem, por exemplo, nomes como tínhamos nos anos 60 e 70, por exemplo, pessoas do calibre do Paulo Francis, do Carlos Lacerda, com toda a polêmica, mas também valia. Também esse buraco existe. Não, eu acho que nós formamos, na minha visão, acho que as escolas formam jornalistas muito distantes do mercado. E eu acho que a academia no Brasil ainda está muito nas nuvens.